Oi gente, aqui é Elisa Martins do canal Elisa Martins Gloriosa. Não tem muito o que se falar, né gente? São Paulo não tomou conhecimento do Botafogo 4 a 0 numa exibição que nem foi muito de gala. O Botafogo praticamente não entrou em campo. Mas também o que a gente poderia querer, né? Marcinho, Lucas Campos e seus blue caps e o Barroca fazendo essa vergonha aí pra gente também. Não adianta, a patotinha do Barroca e desses dirigentes Tuli Lustosa, Lúcio Flávio e outros mais. Mas vamos parar, né gente? Realmente não dá. Parabéns a esses dirigentes que jogaram a torcida no lixo que foi o que vocês fizeram. É uma lástima o que vocês fizeram com a torcida do Botafogo. Um deboche, um escracho. Que lixo esse time do Botafogo. E sem dúvida, é o pior time do Brasil, esse time aí do Botafogo. Eu tenho até vergonha de chamar de time. Pra mim isso nunca foi time, nem aqui, nem em qualquer lugar do planeta. Então infelizmente eu só acredito porque nós temos ainda 42 pontos. E mais nada além disso. É uma vergonha. Amanhã eu apareço por aqui falando e comentando mais sobre o jogo. E eu tô lá fazendo um live no canal Botafogo Tradição. Me acompanhe que eu tô indo lá fazer um live a respeito dessa vergonha chamada. Esse pessoal aí. Nazário, Marcinho, Benevenuto e tantos outros aí. Luiz Otávio, Lucas Campos e tantos outros aí. Uma vergonha. Esse bando que se chama time. Infelizmente é isso, crianças. Fiquem com Deus. Desabafem. Coloquem aqui nos comentários. Porque é uma vergonha o que nós estamos presenciando. Eu nunca poderia imaginar que eu iria passar situação dessa. E vou dizer mais, hein. Botafogo é merecidíssimo estar nas zonas de abaixamento. E vamos ser justos. Tem que cair pra Série B mesmo. Se não cair, beleza. Vou ficar muito feliz que realmente a instituição não caiu. Mas não merece, gente. Vamos combinar? Você vai premiar um trabalho de lixo que esses caras fizeram ficando na Série A? Não é verdade? Então, infelizmente, é uma coisa horrorosa. Fora esses caras, meu, de continuar com o Marcinho no time, Lucas Campos, Luiz Otávio, Cícero e outros mais. É que todo mundo já sabe. Infelizmente, esses caras conseguiram acabar com o pouco que ainda restava do nosso Botafogo. Juan com camisa 7. Não precisa dizer mais nada, não é verdade? É uma lástima. É isso, crianças. Fiquem com Deus. Amanhã a gente faz um novo vídeo aqui pro canal. E a gente vai comentar tudo isso que tá rolando aí. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Eu fui.